Olá tudo bem vou estar ensinando a você tirar a tela preta aí do computador se for ver não parece nada olha aí tela preta vou estar aqui no computador vou estar tirando os cabos lá e mostrando para você lembrando você se você ainda não é isso aqui no canal inscreva-se e deixa o sininho ativado você vai estar retirando esses dois parafusos aqui ó mas aqui é três que um sumiu né depois é só você puxar ela já vai estar saindo retirei agora você tem que estar desconectando aqui para você tirar aqui a placa pode estar retirando a memória RAM tá dos dois lados aqui ó aqui pode ter sujeira nela tirar a outra também aqui você vai precisar de uma borracha aí que você vai passar a borracha aqui ó tá 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 limpando ela tá olha e depois você passa o pincel para tá retirando tá beleza ó e aí depois que você passou a borracha aqui com um pincelzinho macio passa para tá retirando aí a sujeirinha tá da borracha tá limpando aí limpando aí toda a poeirinha que tiver e depois que você limpou ela você vai encaixar ela tá tá vendo ó tá vendo tá encaixada e você também vai tá desconectando os cabos aqui ó olha passando a borracha passando a borracha aqui ó depois você vai passar o pincel nessa placa aqui ó tá limpando aí a poeira né que tiver a sujeira né eu tirei a ventoinha aqui ó para fazer uma limpeza tá com muita poeira e você também esse pino aqui ó você vai girar ele e vai tá puxando ele para poder destravar aqui tá agora você tá lá tava naquele buraquinho lá ó agora eu vou ter encaixando novamente já fiz a limpeza aqui ó com pincel ó tá encaixando novamente para você tá tirando aqui ó você com a chá de fenda aqui ó você vai conseguir tirar com a mão você rosca e puxa tá aí tá travado só você encaixar aí você encaixa de novo aqui ó ó essa peça aqui ó um encaixar outra também ela naquele azul lá ó aí depois de tudo limpo vou tá montando novamente agora eu liguei ele apareceu essa mensagem aqui eu vou tá voltando lá de novo desligando ele para ver se os cabos está conectado se não tiver pode ser o HD né que já era tá apareceu essa mensagem de novo se você fez tudo isso aí não deu certo fez a limpeza lá verificou os cabos eu refi toda a limpeza não voltou a funcionar tá vendo liguei aqui aí eu conselho você tá procurando um técnico aí tá vendo voltou essa mensagem aqui eu aperto aqui ó eu aperto aqui ó mas o alt e o delete e não deu nada aí 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 Obrigado.